Ai, isso dói! Morcegos! Eu também tô com medo, o oxigênio vai ajudar! Phil, Phil, Phil! O doutor estragou tudo! Onde está o meu... Phil, Phil! Ei! Você de novo? Não consegue fazer algo útil? Eu vou cuidar de você! Bandinha grávida detectada! O quê? Eu também estou em trabalho de parto! Você veio ao lugar certo! Fique na posição deitada! Empurre! Respire! Respire! Vamos! Vamos! Megan está tão calma durante o parto! Ela está prestes a se tornar mãe! Finalmente conhecendo o bebê! Espésime interessante! Quem nasceu dessa boneca? Phil, parece que eu mesmo dei a luz! Foi difícil! O doutor definitivamente precisa de um fim de semana! Alguns meses antes... Não estamos esperando desde ontem! Estou tão empolgada para me tornar mãe em breve! Escrevam palavras de apoio nos comentários! Livro antigo de adivinhação? Vamos ver! Como determinar o gênero do futuro bebê? Há apenas alguns ingredientes necessários! O dedo de uma bruxa velha! Uma chupeta roubada! E talco para assaduras de fralda! Bem, o que temos aqui? Oh! Uma boneca estranha! Que métodos ultrapassados, minha amiga! Ativando o modo ultrassom! É uma menina! Procedimento duvidoso! Próximo! Tão rápido! Por favor, deite-se na maca! Eu achei algo! Não tenha medo, não vai doer! Tudo bem, doutor! Vamos verificar o gênero do bebê! Estranho! Um jogador de futebol? Qual é a piada? Vou remover a interferência! Vamos lá, saia daí! Coloque tudo de volta como estava! Estraga prazeres! Você está preocupada, mamãe! Agora eu vejo! O que está aí dentro? Hum! Parabéns! Você tem um menino cibernético! Seu pai ficaria orgulhoso de você! Não sabemos nada sobre maternidade! Essa senhora vai explicar tudo pra vocês! Como se tornar uma supermã em curso expresso? Meu nome é Mommy Long Legs e vou transformar vocês em verdadeiras supermães! Peguem suas canetas e vamos começar a anotar! Passo a passo! Então vocês se tornarão supermães! Não é difícil, né? Vamos reforçar com a prática! Ótimo! Vamos ver, Tresas! Ele é um vampiro? Não se distraiam! Ser uma supermã de verdade é um trabalho árduo, não é brincadeira! Contraiam suas barrigas! Vamos continuar! Mas não tem um fim de semana ou pausas! Alimentar, dar água, lavar, brincar, passear, limpar, lavar roupas, passear, fazer dormir... Hum... É proibido dormir durante as minhas aulas! Ups! Na semana passada acabei dormindo nos lugares mais inesperados! Sintoma familiar! Que interessante! Ontem, por exemplo, acabei dormindo no banheiro! Vandinha decide tirar uma soneca e um foguete! Talvez esteja sonhando com ela mesma dormindo! Chega! Acorde! Agora vocês são mães queridas! Só vão poder dormir quando seus filhos forem pra faculdade, entenderam? Por quê? Ótima notícia! Primeiro item da lista, um sling de bebês é uma coisa muito conveniente! Suas mãos ficam sempre livres! Uau! E vocês podem trabalhar no lapetop ou se maquiar! Agora é a vez de vocês! Fácil! Vamos precisar de fios! Amarelo, verde... Vários fios diferentes! Estou tricotando uma mochila ótima para o bebê! Com minhas próprias mãos! Preparação séria! Ponto, meia, ponto, tricô, ponto, meia! Vovó Megan! Tudo bem, isso não é necessário! Isso também não vai ser útil! Aqui o sling está pronto! Megan fez um ótimo trabalho! O tamanho tá perfeito! Meu queridinho! E um bônus! Carregamento expresso! Muito tecnológico! Vocês tiraram nota máxima! Nada demais! Meu bebê vai ter um carregador realmente exclusivo! Bem, o que acham? Não é nada disso! Ok, vamos fazer de forma diferente! Eu também sei tricotar! Graças a minha avó, ela me ensinou! Wandinha é sempre original! Fios simples não são suficientes pra ela! Mas uma teia de aranha é perfeita! Excelente! Agora vamos ao trabalho! Lembre-se, Wandinha, como manusear essas agulhas! Gira, aranha, gira! Transforma-se num sling! Ah, isso tá bom! Funciona! Agora vamos verificar! O bebê cabe! Muito bem, Sombria! Você se esforçou! Eu aprovo! Parabéns! Carregadores de bebês prontos! As meninas estão se saindo bem! A comida não deve apenas ser saborosa, mas também benéfica para o futuro bebê! Você vai primeiro! Nada melhor do que um hambúrguer suculento! Vamos precisar de um pão crocante! Muita mostarda, pra estimular o cérebro! Um hambúrguer bem cozido feito de carne de qualidade! E ketchup! Hum, parece apetitoso! Queijo feito do leite de morcego! E vamos finalizar com molho de tinta! Fast food! Crianças comem isso! Tomates, camada superior, o pão! E pra finalizar, aranhas pra decorar! E dê isso! O que foi agora? Isso é comida ali! Te jogue fora! Crianças não devem comer isso! Legumes! Isso é o que os corpos em crescimento realmente precisam! Sério? Sou anárgica a repolho! O bebê precisa de vitaminas! Não sou uma cabra! Agora é a sua vez, Robô! Mostra o que pode fazer! Missão aceita preparando comida nutritiva! Aveia feita de pilhas repõe energia rapidamente! O que é isso? Só decepções! Isso é que é benéfico! Cenouras! Elas contêm todas as vitaminas e minerais necessários! Vocês têm uma ótima oportunidade! Vão em frente e coloquem na boca! Hum, na verdade não é ruim! E dá até um toque de ferro! Do jeito que eu gosto! Talvez Megan tenha sido uma coelhinha em outra vida! Ela devora cenouras com tanto prazer! Muito bem! Toca aqui! As meninas aprendem rapidamente com sua mentora! O segundo item também concluído! Qual é o próximo? Fraudas! Elas precisam ser trocadas bem rápido para que as pessoas ao nosso redor não sintam nenhum cheiro! Vamos lidar com os bebês! Aham! Ah! Você fica com o bebê cyborg! Essa não é uma informação que está no programa da Megan! Aqui estão seus materiais de aprendizagem! Prendam bem para que as fraldas não se soltem! Um, dois, três, comecem! Julgando pelas emoções da mome, as alunas não estão se saindo nada bem nessa tarefa! A primeira da fila é a Megan! Nossa senhora! O bebê não consegue respirar! Modo laser! Uma espécie de mágica! E agora? O ar está circulando corretamente? Bem, agora não está tão ruim! Eu posso lidar com qualquer tarefa! Como está o progresso da segunda aluna? Oh! Não está certo? É proteção contra odores! Tentem novamente até acertar! É difícil respirar com isso! Ok, vamos ver! Ah não! Isso fede! Bem, meninas! Ainda temos um longo caminho pela frente! Bá! Ela não tem sorte! Haha! Todas, Jack! Vamos seguir em frente! Mostrem quais brinquedos seus filhos brincariam! Mas eu tenho tudo comigo! Veja como é divertido brincar com as armas! Tão afiadas! São legais! Posso cortar uma maçã com elas! Ou entrar em uma batalha! Isso não é apropriado especialmente para um bebê! E vesti isso aqui está um móbile de berço milagroso! É colorido demais! Se eu tivesse algo assim na minha infância, eu não teria sobrevivido! Tenho uma ideia! Uma lata de tinta preta me salvou várias vezes! Pronto! Agora está melhor! Meu bebê vai adorar! Oh, querida! Ok! O que você tem, Megan? Um console de videogame! Não, não! Videogames fazem mal para as crianças! Chocalhos? Sim! Console? Não! É tão primitivo! Vai nessa! Sim! Uma espada laser! Uh! Acerto direto! Me empolguei! Você estava certa! Videogames são muito viciantes! Concordo! Sacode isso! Brinquedos podem ser usados como instrumentos musicais, cultivando bom gosto desde cedo! Brinquedos concluído! Agora vem a parte mais emocionante! Esportes! Ah! Eu prometo que será divertido! Aqui estão algumas bolas de ginástica! Respire fundo o ar fresco! E vamos começar a pular! Não tô afim! Esses exercícios são estranhos! Deixa eu mostrar! Levanta e inspira! Senta! Eu sou uma boneca robô! Não preciso respirar! Eu sou a instrutora aqui! Estão no comando! Não vou fazer isso! Eu decido o que você vai fazer nas minhas aulas! Comando de inspira! Expira! Aceito! Ótimo! Muito bem! E não esqueçam dos pulos! Bandinha! Sim, estou tentando pra cima e inspira pra baixo! Você nunca estará pronta 100%, mas o mais importante é amar seu filho e então tudo dará certo! Viu? Oh! Vejo que você merece o título de super mamãe! Oh! Oh! E parece que está começando voltar à luz! Oh! Querida! Precisamos ficar calmas! Você precisa ir ao médico! Perifundo! E não se esqueça de empurrar! Megan também está grávida? E de mau humor! Não! Contrações? Estão em trabalho de parto! Deixe-nos ajudar você! Dói muito! Não entre em pânico, futuras mamães! O que toque tem vídeos engraçados! Gostou, querido? Quem mais está lá? Vamos ver quem decidiu nos visitar! Eu estou caindo! Ai! É culpa sua! Sempre no caminho! Mãozinha só quer ver os misteriosos convidados! Preciso ser mais cuidadosa! Uau! Meu pedido chegou bem rápido! Lembro-me de que ela parecia muito menor no site da loja! Parece que Vandinha ganhou uma amiga estilosa! Olá, entregadora! Aqui está sua preciosa boneca Megan! O item está em perfeitas condições! Enviado diretamente de Ohio! Você parece muito feliz! Diga-me qual é a pegadinha! Assine aqui e ela vai te fazer feliz também! Megan agora faz parte da família! Use-a bem! Quais são as principais funções? Ativando a inteligência artificial! Procurando por um proprietário! Alvo encontrado! Mais de 18 anos! Cérebro presente! Verificando se estou pronta para o parto? Senhor Dedos, não gosto de máquinas que falam! Agora eu devo verificar a saúde do segundo ser humano dentro de você! Passos legais, Megan! Pode me ensinar? Ligando o scanner de barriga! Hora de criar meu próprio bebê e descobrir como Vandinha se sente! Processo completo! Foi programada para garantir que sua gravidez ocorra bem! Sinto que você tem um monte de habilidades escondidas, Megan! Então, posso contar com você? Pronta para tudo! Nossa, está muito quente! E eu esqueci que as mulheres grávidas sempre se sentem enjoadas! Deixe-me te ajudar! Você sabe como baixar a temperatura? Tá bom, me surpreende então! Aproveite a brisa! Ah, finalmente frescor! Aqui está a felicidade pura! E você é muito boa no que faz, garota! Hum, quando eu acabei com a água? Essa sede está insuportável! Faça alguma coisa! Eu volto em um minuto! A missão bebida da mamãe está em andamento! E nada vai impedir a determinada Megan de conseguir algo bem refrescante para Vandinha! Hum, delícia dos seus! Quem trabalha muito merece umas pelas luxuosas! Destino alcançado! Tão gostoso! Ei, me devolve! Obrigada! Por que demorou tanto? Aqui está! Mas eu odeio todas essas bugigangas coloridas! Arrume! Assim vai ser consertado! Eu vou escolher a sua cor favorita! Voa lá! Sirva-se! Agora eu posso beber em paz! Você sabe muito sobre coquetéis, Megs! Amigos, gostariam de ter uma assistente como a Megan? O que ela faria no lugar de vocês? Escreva nos comentários! Gostoso! Um, dois, três... Vamos lá! A Vandinha odeia muitas cores! Quem são os vencedores? A Megan é uma boneca aqui da Choque! E a Vandinha tá pronta pro rock! Essa banda Vandinha e companhia estão se divertindo de verdade! A Vandinha da escuridão é a minha sorte! Eu amo tristeza, melancolinha e morte! Chega! O que foi? Barulhos altos são ruins para o bebê! Sem mais ruídos! Se familiarizem com a tecnologia! Quietos! Agora a cantora! Preciso de novas rimas! Qual é o seu problema? De agora em diante você vai ensaiar pelas minhas regras! Toque o quanto quiser! Música horrível! Um dia vamos pegar minha guitarra de volta! Eu preciso de uma recarga! Quer comer alguma fruta? Ah, mas você tá usando eletricidade! Logo a minha boneca vai estar cheia de energia de novo! Eu vou conectar e sair para fazer travessuras! Cada like carrega minha bateria mais rápido! Obrigada! O que temos para o jantar? Estou morrendo de fome! Meus pratos famosos! Fiz dois só por precaução! Agora escolha um, Vandinha! Tortura! Tortura em minha mente! Não! A intuição Adams escolhe esse aqui! O que? Brócolis! É que eu não vou comer isso! Vou experimentar o segundo! Então! Foi uma armadilha! Apenas comida saudável! Precisamos de vitaminas! Não! Calma aí! Foi de vegetais! É bom para o bebê! Eu não sei nada sobre cuidar de bebês! Vamos praticar um pouco antes! Isso está longe de ser o método correto de enrolar! Mas ficou legal! Talvez colocamos uma fralda aqui? Eu vou te dar uma aula! Olhe com atenção e tente se lembrar! Impressionante! Tecnologias desconhecidas pelos seres humanos! Agora você entendeu como fazer? Na real não, para ser sincera! Ok! Vamos repetir o procedimento e não se distraia, Wandinha! Amiga robótica pode cuidar de qualquer coisa! Olha o resultado! Ficou perfeito! Entendeu agora? Não, Megan! Eu vou te ajudar! Pronto! Entendeu agora? Infelizmente não deu certo! Nossa! Como você fez isso? Nem percebi! Sou uma profissional! O monstro rosnou! Igual ao meu livro! Quero comer, bebê! Fique calmo aí dentro, ok? Mas você está certo! Com brócolis não vamos aguentar muito! Não estava esperando ninguém tão tarde! Queria morar em uma ilha deserta! Boa noite, senhorita! E nem de fogos da polícia! Seus vizinhos estão reclamando do barulho! Pare com a diversão! Oh-oh! Você tem um verdadeiro terremoto aqui! Faça alguma coisa! Devem ser os genizados! Você não é você quando está com fome! Alimente o bebê ou a casa não vai sobreviver! A propósito, tenho sobremesa! Quer que eu divida! Minhas e adultos adoram doces! O chocolate acabou! Comida não saudável! Essa garota tem superpoderes! Sorte a minha é que ela não estava mirando em mim! Desculpe, mamãe, mas vou ter que lavar essa delícia da minha mão! Era realmente necessário destruir o coitado do chocolate, Mega? Tchau! Chame se precisar de mim! Hora do lanche de vegetais! De jeito nenhum! Ah, o fofinho do Mãozinha fez as suas necessidades! Pare aí mesmo! Onde você vai com tanta pressa? Acho que esqueceu de dar descarga! Cada quarto deve estar perfeitamente limpo quando o bebê finalmente nascer! E aqui vai a vingança do Mãozinha! Fluido detectado no sistema! Yay! Manutenção necessária! Chate tchau! Agora Mãozinha pode relaxar e se deixar levar pela arte! Especialmente agora que uma boneca insuportavelmente inteligente parou de arruinar o fluxo de inspiração! Iniciando o sistema! Eu não vou perdoar isso! Você não pode se esconder dos meus olhos laser! Aqui está você, amiguinho! As emoções estão esquentando! Preparado para lutar? Usando truques proibidos? Não se atreva a danificar nada! O desenvolvedor está me colecionando há um mês! Ah, eu tenho certeza de que você vai esfriar dentro daí! Fique à vontade, baderneiro! Ufa! Espero que tenha sido nosso último encontro! Aposto que ele tomou um gelo lá dentro! Cansada de estar grávida também? Você viu Mãozinha? Ei! Megan! Enquanto ela está desligada, vou comer um sorvete! Ela é tão fácil de enganar! Esses lanches deliciosos também pediram minha atenção! E aqui está o destaque da noite! Vou aproveitar! Espera um minuto! Era realmente um Mãozinha no freezer? Ah, já estou indo! Pobre garoto! Por que você entrou ali? Você precisa se aquecer! Vou ter que encontrar um secador de cabelo mais poderoso! Não vai demorar muito! Vamos tentar algo diferente! Coisa perigosa! Vou tentar não quebrar os dedos dele! Você vai sair desse gelo, eu prometo! Ah, não adianta! Você pode ajudar! O Mãozinho estava na geladeira! Eu tenho uma ideia! Nenhum sinal de vida detectado! Ah, que tragédia! Ele tinha apenas 160 anos! Tivemos tantas aventuras! Não se apresse em se despedir, Vandinha! Ele está vivo? Desculpe, Megs! São meus hormônios! Amigão! Como você chegou lá? O quê? Megan queria se livrar de você? Ah, sua máquina malvada! A boneca astuta decidiu mostrar quem é que manda aqui de uma vez por todas! E parece que seus movimentos descolados assustam até a rainha da pista de dança, Vandinha Adams! Ei, relógio! Se controle, pedaço de ferro! Olha o que eu peguei na cozinha! Ah, não! Você vai usar isso em mim? Não tenha medo! Foi um erro do programa! Hoje pode comer bolo! Mas não brinque mais com facas, por favor! Vamos fazer compras e relaxar, ok? Venha comigo! Tenho certeza de que nossa viagem à loja será um evento para lembrar! Olha ao redor e vou falar com o gerente! Tudo bem! Até agora, tudo bem! Eu pedi a Megan em seu site! Talvez você possa pegá-la de volta? Sim, ela está na garantia! Quem disse que robôs não são destinados a ser estilosos? Fofa demais! Próxima opção! Nada mal! Vou tentar de novo! Uh, perfeito! As pessoas vendem de tudo! Santo Terminator é lindo! Você roubou meu coração de metal! Estou apaixonada! Podemos levá-lo para casa? Não temos espaço, Megan! Mas somos um casal maravilhoso! Um cliquezinho! Ai, meu braço! Solta o rapaz! Boa menina! Estou com medo de desligá-la! Fácil, fácil! Aperte um botão! Seja corajoso! Vai lá! Ufa! Finalmente, liberdade! Bom, devolve meu dinheiro! Sim, eu quase esqueci! Cem? Duzentos? Três? Eu me encarrego disso! Indenização por dano moral! Tchau! Tenho que vender ela de novo amanhã! Ai, foi um dia difícil! Oi, já está tão tarde! Hora de fechar a loja! Os criminosos não terão acesso aos negócios sob minha supervisão! O segurança esqueceu que os vilões mais horríveis geralmente se escondem à vista de todos! Compre nossa boneca! Está em promoção! Eu fui enganada! Minha tarefa principal é encontrar e punir o culpado! Ah, muito brilhante! Ei! Não estou dormindo! Só fechei os olhos por um segundo! Ah! Eu tenho um soco direito pesado, boneca! Com uma lanterna contra o robô! Round número dois! Olá, pessoal! Me ajude alguém! Tente oferecer um desconto! E eu tenho planos com a minha torradeira encantadora! Criatura inredosa! Bem, então eu vou ter que dormir na caixa! E minha coluna vai doer de novo! Estou em pânico! Tudo vai ficar bem! Apenas respire! Você não pode ficar nervosa! E empurre mais forte, querida empurre! O rastro dela termina aqui! Decidiu se esconder de mim no hospital, bendinha! Não tem pra onde correr! Oh, não! Eu estou em trabalho de parto! Ah! Por que você não se veita, moça? Oh! Tem os olhos da mamãe! Provavelmente crescerá sendo travessa, assim como eu! Você pegou a fita? Como eu poderia esquecer? Não se preocupe, senhorita Wheeler! Não vai doer! Olha só pra ela! As bandinha e Elid parecem duas crianças! E parecem travessas! Ah! Meu cabelo! Temos que ajudá-la! Não se mexe, senhorita Wheeler! Esse comportamento tem sérias consequências na Academia Nevermore! Polícia! Poradas! Sou do departamento de combate às crianças mais malvadas! Quem diria que uma pegadinha simples poderia levar a isso? Vandinha, por que demorou tanto? A senhorita Wheeler dorme demais! Vandinha e Elid são jovens demais para ficarem na prisão sozinhas! Então suas mães têm que acompanhá-las! Que cela assustadora! Toda essa teia e seus habitantes de oito patas! Explodiram arco-íris aqui? Essas cores brilhantes e baratas vão nos deixar doentes! Não tem como Vandinha e sua mãe rica gostarem dessa cela! Mãe, o que devemos fazer? Tenho uma ideia! Ei, Elid, venha cá! Não toque em nada! Proponho trocarmos de cela! Pegue o dinheiro e deixe as aranhas para nós! Esse pesadelo colorido combina mais com você! Bom, é difícil discordar disso! Elid, estamos mudando de cela! Hum, gosto mais daqui! Ainda temos trabalho a fazer! Legal! Vamos deixar isso ainda mais bonito! Hora de começar sua reeducação! Eu não vou! Sim, você vai! Educação é importante! Ah, claro! Elid se comporte e aprenda tudo que o oficial Wallace disser! Vamos, meninas! Sim, parece barato! A mãe rica Vandinha deve odiar essa mobília pobre! Mas ela sabe como consertar isso! Uma decoração gótica cara fará com que as meninas se sintam em casa! E o toque final! Agora vocês podem morar aqui! A mãe pobre Enid não se importa em arrumar sua cela também! É uma pena que a mesma magia não esteja disponível pra ela! Mas a imaginação está! Não se pode ter cores vibrantes demais! Vou pegar um pouco de pasta de dente! Vou precisar de bastante! Vamos adicionar água e agora mexer bem e está pronto! Só Enid poderia escolher a tinta do arco-íris para a decoração da prisão! Agora temos nosso próprio arco-íris! Ai, legal! Minha filha vai adorar! Agora está perfeito! Hora de adicionar um pouco de luz! Não por muito tempo, no entanto! Não se preocupe se não é uma fuga! Mas apenas uma pequena brincadeira pro nosso vizinho! Ei, quer um lanche? Pegue! Agora esperamos que Enid não se transforme em lobisomem bem na cela! Ei, isso é evidência, não brinquedo! Guarde e vamos seguir para a lição! Bem, é difícil reeducar essas meninas! Sua primeira tarefa é... Cinco anos mais sete anos é igual a... Sua resposta... Ei, pegue o telefone agora! Será que o ouvido dele está doendo? Eu disse para pegar o telefone, pequenas criminosas! Vandinha, talvez devêssemos só atender! Não, vai tornar nossas aulas entendientes! Está ali o telefone, peguem! Caso contrário, vocês vão se meterem em encrenca! Não entendemos! Não está claro! Parece que a primeira lição na prisão acabou antes mesmo de começar! Ei, pra onde estão indo? Voltem aqui agora! Bem, o que acha da nossa cela, Enid? Agora é do nosso estilo! O que você acha, Vandinha? Trabalho terrível, mãe! Eu gostei! Essa é a minha foto favorita! Bem, bem! Alguém ficou com fome! Oficial Wallace, hora de comermos! O jantar está servido! Bom apetite! Nossa, você não pode servir isso aos lobisomens! Bom, pelo menos é alguma coisa! Bem, as meninas não podem ficar com fome, né? Embora alguém saiba como comer esses tijolos de aveia! Eu não vou comer isso! Tente imaginar que é frango! Ai, o que devemos fazer? Hum, que cheiro delicioso! Não é um donut, mas ainda assim é saboroso! Ai, hora de moçoneca! Essa é uma ótima oportunidade para aproveitar o amor irresistível do oficial por doces! Ups! Fio! Aparentemente esse amor se mostrou tão forte que a nova lata de chantilly já está vazia! Eu tenho uma ideia! Quem está aí? Urra! Eu amo chantilly! Espere! Vamos exercitar nossas papilas gustativas comendo de olhos fechados! Ok, agora vamos! Tão delicioso! Apresento-lhe o nosso prato de assinatura à veia da prisão! É nojento! Era o que eu esperava! Mas não precisa ficar chateada! Temos um cardápio especial para prisioneiros ricos! Por favor, madame e mademoiselle, escolham o que seus corações desejam! Se vocês tiverem, é claro! De qualquer forma, tudo por seu dinheiro! Aparentemente a mãe de Vandinha não ficou impressionada com o cardápio rico! Afinal, essas garotas não são como pessoas ricas comuns, o que significa que elas têm gostos especiais! Uma teia com uma aranha em vez de creme e uma barra de ouro em vez de queijo? Isso mesmo! Só a família Adams ia querer esse prato! Ah, eu não consigo olhar pra isso! Eu realmente preciso de algo para tirar minha mente daquilo! Ah, eu esqueci de rasgar a página! Com um trabalho tão estressante, não é de se admirar que eu tenha lapsos de memória! Sexta-feira 13 é uma data especial para nossas prisioneiras! Nós quase esquecemos! Enid, está tudo pronto? Claro, é bom que tenhamos nos preparado com antecedência! Feliz aniversário, meninas! Um bolo especial para crianças especiais! Só precisamos dividi-lo em duas partes! Pare! Objetos pontiagudos são proibidos na prisão! Vou confiscar isso! Mas como eu vou cortar agora? Eu tenho uma solução! Um minuto! Pronto! Tente isso! Deve funcionar! Uau, obrigada! Espero que você goste! Enid, essa é a sua metade! Bolo de chocolate 100% escuro para Vandinha e um biscoito fofo de morango para Enid! Eu tenho um presente! Isso é pra você, filha! Uau, anelídeos marroquinos! Eu sabia que você ia gostar! Com certeza só restam 50 deles no mundo! Bem, agora só restam 20 deles! Espera que eu trouxe mais pra você! Incrível! Eles são pretos! Obrigada, mãe! Ainda não acabou! Ela é tão bonita! Feita sob medida! Eu amo ela! Não espie! Agora abre os olhos! Tcharam! Uau, eu sonhei com uma boneca Barbie por tanto tempo! Obrigada, mamãe! Ups! Tudo bem! É apenas a nossa natureza! Eu tenho uma ideia! A mãe pobre de Enid nunca poderia pagar por uma boneca nova pra sua filha! Uau, interessante! Mas ela pode fazer qualquer coisa com as próprias mãos! Você pode aprender como fazer qualquer penteado com ela! Você gosta? Com certeza! Você gostou da boneca? Eu sempre vou me lembrar das coisas boas! A diversão não acaba aqui! Você vai brincar com a Vandinha! Eu farei o que você quiser! Agora coloque esse cacho aqui! Sim, é sim! E esse aqui! Muito bem! Uhul! Agora eu sei como fazer tranças! Bem, a boneca de penteado da Vandinha é mais realista! Pobre oficial Wallace até desmaiou de tanto estresse! Estou vivo! Estou no céu! Vamos ver! Não é mais como se estivesse em um inferno vivo!